Olá, boa tarde. Meu nome é Sandra, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou consultora sênior de beleza, independente. Sou não, eu estou consultora sênior. Comecei na Mary Kay em 2014, só que eu só enxerguei oportunidade de carreira quando eu completei um ano em Mary Kay, que foi ano passado, e eu quis fazer Mary Kay. E iniciei uma, que é a minha irmã, só que meu elefante deve ter umas 15 toneladas, procrastinou, procrastinou, enfim, eu fiquei parada há um tempo. Em agosto eu recebi um e-mail com o link do Domi, falando sobre crenças limitantes. Então que eu resolvi dar um voto de confiança. Eu falei, não, eu vou ver isso porque isso falou muito profundo em mim. E fiz o curso, né? Em agosto. Depois disso, eu iniciei mais duas. Eu fui estrela consistente por dois semestres, né? Os dois últimos semestres do ano, eu fui estrela consistente. Só que o ano virou e eu procrastinei de novo, né? Meu elefante venceu novamente. E eu perdi as duas que eu tinha, só tenho uma agora, né? Voltei a ser consultora sênior, mas eu acredito na Mary Kay e quero conquistar o diretorado. E já disse pro meu elefante que ele já tá vencido, né? Eu quero, sim, continuar e quero vencer. E assim, o curso me abriu muita visão, muito, muita minha visão. Principalmente a respeito das crenças limitantes, porque tudo que eu começava, eu parava. Tudo que eu começava, eu parava. Agora não, eu vou até o fim com a Mary Kay. Eu vou até o fim. E tá sendo muito, muito bom pra mim o curso, o Domi, né? Porque tá abrindo a minha visão, tá girando, assim, 360 graus mesmo, em tudo, né? O curso, pra mim, significa uma análise, né? Inclusive do passado, né? E do futuro também, porque... do presente e do futuro, porque eu consigo visualizar, eu consigo perceber em todas as áreas da minha vida, não é só com a Mary Kay, em todas as áreas, inclusive na criação dos meus filhos. E isso tem sido, pra mim, o maior avanço, na verdade. Tem sido a maneira de lidar com as pessoas e com meus filhos. Por isso, eu chamo você aí, que tá aí, vendo esse vídeo, né? Convido você, vem. Vem que você vai se surpreender. E vai ver que... é... uma crença limitante só pode atingir toda... toda a sua vida, todas as áreas da sua vida. Mas que tem jeito. Tem jeito. É isso, gente. Domi, obrigada, tá? Um beijo. Tchau, 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 tchau.